Oh, 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 oh. A turma mais talentosa do Brasil está de volta. E dessa vez, a aventura é na cidade. Professor Helena, cadê a Maria Joaquina? A luvinha dela está aqui. Estamos com saudades. Nossa, é o bandido do acampamento. Onde já se viu colocar esse saco horroroso na minha cabeça? O que a gente tem que fazer pra trazer a Maria Joaquina de volta? Prestem atenção! Vocês passarão por provas e desafios! Começa já! Eles vão ter que pedalar, driblar, lutar, cozinhar... Valendo! E pagar muito mico para salvar a Maria Joaquina. Eu odeio vocês! Hashtag falando sério, posso ir embora? Bora salvar a Maria Joaquina! Com a professora Helena Rosane Murholler. Nada é impossível se a gente acreditar. Mia Mello. Vai dar tudo certo, amiga, confia em mim. Paulo Miklos, Oscar Pilho e... Rabito! E convidados especiais. É o que maravilha Falcão e Carlos Bertolazzi. Eu vou mostrar pra Maria Joaquina quem é o Cilindro Rivera de verdade. Juntos, juntos, juntos. Toda essa amizade não vem pra ninguém. Vem aí, Carrossel 2, o sumiço de Maria Joaquina. Eu acho que o mínimo que vocês poderiam fazer por mim é pelo menos deixar eu tomar um sorvete de chocolate. Aí, o que vocês acham? Eu posso? Vai buscar logo esse maldito sorvete! O sorvete é da... É normal! É normal! Credo. Nas férias de julho, somente nos cinemas. Você sabia que Pumbaa em The Lion King foi o primeiro personagem a fracar em um filme de Disney? Para isso e mais férias de filmes, clique em mais vídeos.